Queria começar por saudar a Sra. Secretaria de Estado e o Sr. Secretaria de Estado por terem aceitado disponibilizar-se para estar aqui a debater o Orçamento de Rectificativo numa sexta-feira à tarde. Eu gostava de começar por o conjunto de artigos que têm a ver com o endividamento. O artigo 84, 91 e 95. O limite para a concessão de empréstimos e operações ativas passa de 3.200 para 9.600 milhões. Três vezes mais. O limite para a concessão de garantias passa de 2.400 para 5.400, mais 3.000 milhões, isto é, mais do dobro. E o financiamento da execução do Orçamento de Estado passa de cerca de 14.000 para cerca de 19.000, isto é, mais 5.000 milhões de euros, mais cerca de 40%. Eu acho que isto tem que ser muito bem e detalhadamente explicado. No relatório, na página de síntese 2.3, diz-se que, no que se refere à despesa não efetiva a concretizar pela Direção-Geral do Tesouro, é feito a um conjunto de despesas não efetivas que não têm impacto no saldo das administrações públicas. É o que diz no relatório. E depois faz uma listagem destas operações que não correspondem à despesa efetiva, nem têm tradução no saldo. Eu vou ler. 3.000 milhões da sessão de créditos do setor bancário aos municípios, etc. Saúde, empresas de saúde, etc. Aumento da Caixa Geral de Depósitos, 1.000 milhões. Empréstimo à região autónoma da Madeira, 938 milhões, em 2012. Empréstimo à região autónoma dos Vassouros, 135 milhões. Participação no Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira, isto é, aquilo que nós aprovamos hoje de manhã, que nos vai aumentar a dívida em 804, melhor, aprovaram alguns, 804 milhões de euros. Empréstimos para as chamadas empresas públicas reclassificadas, 357 milhões. Empréstimos no âmbito de financiamentos do bem, 77 milhões. Execução de garantias de Europarques, 27 milhões. E depois não faz parte desta lista. Mas vem depois, na página 15 do relatório, uma outra coisa que dá pelo nome de reforço da dotação orçamental para as necessidades adicionais de amortização de empréstimos bancários de médio e longo prazo, concedidos à par Valoran e à par UPS, isto é, os veículos do BPN, no montante de 1.100 milhões. Todas aquelas que eu acabei de dizer, exceto o ano esta, pelos vistos, são operações financeiras sem tradução em saldo. É o que diz. Esta não se sabe onde é que entra. E, portanto, eu queria que a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado façam aquilo que eu descrevi inicialmente, de alterações dos limites. Empréstimos e garantias passam de 5.600 milhões para 15.000 milhões. Repito, 5.600 milhões para 15.000 milhões de empréstimos e garantias, onde é que isto se acomoda de uma forma detalhada. Não acredito que seja no financiamento da execução do Orçamento de Estado, porque não são operações ativas, efetivas de despesa. Portanto, eu também já agora queria-me explicar-se porque é que é necessidade deste aumento de endividamento da execução do Orçamento de Estado. Em que é que ficamos? Estamos a reduzir o endividamento ou estamos a aumentar o endividamento? E já agora? Sr. Secretário de Estado do Tesouro, vou-lhe fazer uma pergunta prospetiva. Porque estamos em dia de aprovamento de tratados essenciais para o país. Um dos que foi aprovado, essenciais, na ótica de quem os aprovou. Um dos tratados que foi aprovado hoje de manhã impõe que a partir de 2013, se o país disponibilize 17.500 milhões para o mecanismo europeu de estabilidade. Traduzido, obviamente, se for caso disso, se acontecer aqui alguma coisa na Espanha ao lado, num adicional de endividamento de 17.500 milhões de euros. Mais ou menos 10% do PIB, mais ou menos bastante mais 10% do que os 120% de dívida que hoje o país já tem. E, portanto, eu gostava de perceber como é que nós vamos funcionar nesse regime e nessa eventualidade. Outro tipo de questões, lei de compromissos, artigo 17. Já aqui foi referido, e eu queria voltar um pouco lá, para referir o seguinte. O Sr. Ministro da Saúde, Sr. Secretário de Estado, ontem, disse claramente, está me ouvindo, Sr. Secretário de Estado, uma coisa que resulta ainda de uma conversa que tivemos cá na última reunião, disse claramente que era preciso separar a dívida antiga na área da saúde. E foi o Sr. Ministro da Saúde que disse isso ontem. E que era preciso criar uma lei de adaptação da lei dos compromissos específica para a saúde. E eu queria que o Sr. comentasse isto. Foi o que ele disse ontem. Para além de que carecia de uma explicação complementar, Sr. Secretário de Estado, a razão pela qual os senhores alteram, neste artigo 17, o artigo, enfim, o artigo 5º, nº 4, agravando as condições. Três condições, todas elas agravadas. É nulidade em vez de efeito anulatório, que aumenta o âmbito. Qualquer jurista sábio, eu até nem sou jurista, veja lá. O sanar a situação podia ser por via judicial ou arbitral, agora só pode ser por via judicial. E também podia ser sanada por ponderação de gravidade do vício gerador da situação. E agora é eliminada esta possibilidade de sanar. Por exemplo, se for na saúde, se a situação estiver envolvendo riscos de vida, esta possibilidade de sanar o problema é eliminada. Porquê? Quer dizer, a lei de compromissos já é má. Já se percebe que é inaplicável. E os senhores ainda a aplicam. Será para depois excepcionar tudo na saúde ou noutros locais? Artigo 7º B, Conselho Superior das Finanças. 2 milhões de euros para uma coisa que nós aqui discutimos. Meio ano, 2 milhões de euros de encargos do Estado. Eu queria pedir-lhe uma discriminação dos custos deste Conselho Superior de Finanças. Rendas, encargos com pessoal, encargos com direção, etc. Acho que nós temos necessidade de acompanhar os custos disto. Artigo 20º A, promoções na âmbito das Forças Militarizadas e das Forças Armadas. Sim, senhor, nós estamos, enfim, registramos esta iniciativa do Governo. Mas depois, num mesmo artigo, diz-se Estas promoções não podem implicar nenhum acréscimo de despesa com pessoal nas entidades que fazem as promoções. Ô, senhor, secretário de Estado, é capaz de me dizer, então, como é que se fazem as promoções sem acréscimo de despesa? A não ser que as promoções sejam adotadas no dia 30 de dezembro. Aí acredito que não tenha implicações de despesa. Despesa deste ano. Se for assim, está bem. Para a aplicação de 30 de dezembro deste ano, então não tem implicações na despesa. 30 de dezembro de 2012. Região Autónoma da Madeira. Registei as suas respostas. Mas é verdade que o arco europeu também é um arco de evasão fiscal. Por isso aqui, pelo menos, é contrariado. A Região Autónoma da Madeira foi prejudicada em 500 milhões de euros por causa da brincadeira da Zona Franca. Foi tanto os 500 milhões de euros, foi o que perdeu a Região Autónoma por causa do PIB artificial que teve para a afetação das verbas do quadro de apoio comunitário, neste quadro de apoio comunitário. Saltou de região do Antigo Objetivo 1, perdeu 500 milhões de euros. Foi este o benefício que a Região Autónoma da Madeira, entre outros, teve por causa desta artifício de evasão fiscal. Mas eu queria lhe fazer outras perguntas muito mais importantes. E estas, sim, interessantes para a região autónoma. Quando é que, finalmente, vão ser consideradas, por exemplo, a Comparticipação Nacional nos Sistemas Comunitários e Incentivos Financeiros de Apoio ao Sector Produtivo, Lei 13.98, artigo 5º, nº 6. A Comparticipação do Iru para a concretização dos apoios à chamada Lei de Meios, resultantes da destruição das intempéries de fevereiro. E as verbas destinadas à empresa de eletricidade da Madeira, no âmbito de um contrato celebrado ainda pelo anterior Governo do CDS-PP, e do CDS-PP e do PSD, em abril de 2003. Quando é que vão ser transferidas? Eu acho que isto é que tinha interesse para a Madeira, e não falarmos de benefícios fiscais que não trazem nenhum benefício para a região. Para já é tudo. Eu acho que a gente tem interesse para a região do CDS-PP e do CDS-PP e do CDS-PP e do CDS-PP e do CDS-PP. E aí